Pela maca, você ficar jogando o campeão do mar enfrentando a equipe dos fúneis da cidade do Felipe também. O jogo estampamento disputado aqui ainda do... Muito desculpado, né? Vamos lá, 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 vamos lá. Aqui tá, aqui elas estão com o cartão, anda. É? Elas coloqueiam o teu cartão, coloquei pra cá, né? Tá, essa é a minha, a minha é a tua, então. Esse é meu, é? Esse aqui é só esse. Tá, tudo igual. Deu uma hora pra passar por lá, tu deixa lá, meu irmão. Tá, tá. A nossa empresa ficou um pouco imparcial. Esse é o prefeito municipal. Bola lá, gol! Gol! Viveu o pior em boa mão! No fim da semana, está a primeira capa. Uma, uma, o marco de agonjos.